Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. No dia 1º de maio de 2018, uma notícia tomou conta dos noticiários tanto do Brasil quanto do mundo, que foi o incêndio no edifício Wilton Paz de Almeida, em São Paulo, no Largo do Paissandu. Casos parecidos, como o incêndio no edifício Andraus, em 1972, e no edifício Joelma, em 1974, geram uma grande comoção social. E juntamente com essa comoção, sempre aparecem teorias da conspiração. E neste caso não foi diferente. Muitas pessoas disseram que talvez esse incêndio não seria capaz de derrubar o edifício e que a queda desse edifício, esse desmoronamento, já estava sendo prevista pela especulação imobiliária e algumas coisas desse tipo. Mas e aí? Será que um incêndio é ou não é capaz de derrubar um edifício? Será que essa teoria da conspiração está certa? Ou será que realmente tudo o que ocorreu foi um grande acidente? Se você quer descobrir, não deixe de acompanhar este vídeo até o final e roda a vinheta! Menos de quatro dias depois do desabamento, no dia 4 de maio de 2018, já se sabia que a causa do incêndio, o princípio do incêndio, foi um curto circuito no quinto andar, onde uma moradora relatou que estavam ligados em uma mesma tomada de instalações, digamos assim, precárias, três equipamentos elétricos. Uma geladeira, uma televisão e um micro-ondas. Já que nós temos aí o depoimento dos próprios moradores do local que iniciou o incêndio, nós já podemos descartar essa teoria da conspiração. Vamos então agora à análise dos fatos. E para isso eu gostaria de colocar quatro pontos iniciais. O primeiro ponto é que nos andares existia uma grande quantidade de madeira, que é um material altamente inflamável. O segundo ponto que eu gostaria de colocar é que as instalações elétricas no edifício eram improvisadas e não atendiam às normas técnicas de segurança. O terceiro ponto importante para vocês entenderem o que eu vou passar neste vídeo é que o fosso do elevador contribuiu para a rápida proliferação do incêndio, porque ele estava sem as portas. E o quarto ponto, para finalizar, é que como o edifício era um edifício abandonado, todo o sistema de prevenção e combate ao incêndio estava inoperante. Toda edificação é projetada e preparada para resistir a incêndios. Porém, nós temos duas considerações. Elas são preparadas para resistir a um certo tempo e a uma certa temperatura. E o que vai determinar este tempo e essa temperatura que toda a edificação precisa resistir? Primeiro, é o tempo que as pessoas vão necessitar para evacuar a edificação. E segundo, é o tempo necessário para que todo o sistema de proteção e combate ao incêndio da edificação entrem em ação. O edifício Wilton Paz de Almeida possuía pilares em aço e o núcleo de elevador e as lajes eram de concreto armado. Então, nós temos aí dois sistemas estruturais que a gente precisa entender um pouco de cada um deles. Primeiro, vamos falar do concreto. O concreto é um elemento estrutural que até os 200 graus resiste muito bem ao fogo. A partir daí, quando a temperatura ultrapassa os 200 graus até os 600 graus, já começam a surgir alguns problemas de lascamento no concreto. Porém, ele ainda cumpre sua função estrutural e ele ainda pode ser recuperado a depender das condições. Quando o concreto passa dos 600 graus, aí a coisa começa a ficar séria, porque existe uma queda bruta na resistência do concreto e ele já começa a se lascar literalmente. Começam a soltar camadas, a soltar lascas. Se o concreto chegar a 1000 graus Celsius, se ele passar de 1000 graus Celsius, aí a gente já considera que o concreto perdeu completamente a sua função estrutural. É como se aquele material extremamente sólido e resistente se transformasse em pó. Ele perde completamente a sua função. Já o aço, o que acontece no aço? Até os 720 graus, a gente considera que é possível recuperar as estruturas em aço. A partir de 720 graus, já começam a ocorrer transformações internas no aço e a sua recuperação se torna bem complicada, porque o próprio aço, a própria liga de aço, ela já sofre alterações químicas difíceis de serem revertidas. Vamos parar de enrolação e vamos aos fatos. Toda edificação em um incêndio padrão, a gente considera que ela precisa resistir pelo menos 20 minutos. Mas o que aconteceu no edifício Wilton? A gente não pode considerar que ele foi um incêndio padrão. E por que não foi um incêndio padrão? Para que a estrutura de um edifício resista ao incêndio, é necessário que existam compartimentações e essas compartimentações vão barrando a propagação do incêndio. Só que a arquitetura do edifício era uma arquitetura de pavimento livre. Significa o quê? Os andares eram completamente livres. Eram andares que os moradores, para que ocupassem, foram colocando compartimentações em madeiras. E aí juntaram dois pontos cruciais. O incêndio se propagou rapidamente pela ausência de compartimentação e ainda encontrou um aliado, que foi a madeira, um material altamente inflamável. Eu vou colocar na tela para vocês aqui agora um gráfico que explica como é que se comporta a temperatura com o incêndio onde existe grande presença de madeira. Vamos ver como é que essa temperatura eleva de acordo com o tempo. Neste gráfico é possível perceber que o aumento da temperatura é muito rápido, neste caso de incêndios com madeira. Se vocês perceberem, em 10 minutos ou menos de 10 minutos, a temperatura já chega aos 600 graus que prejudicam o concreto. E se a gente continuar observando o gráfico, com aproximadamente 80 minutos, a temperatura já está em 1000 graus Celsius. Justamente aquela temperatura onde o concreto perde completamente a sua função estrutural. E aí que entra o fato curioso. Se a gente observar o incêndio no edifício, ele começou por volta das 1h30 da manhã. E o edifício, qual foi o horário que o edifício entrou em colapso? Foi justamente às 2h50. Então, fazendo uma conta rápida, você vai perceber que foram exatamente 80 minutos. Assim como a gente viu no gráfico. Se você observar na internet os diversos vídeos que circulam do incêndio e do desabamento, você vai observar que o desmoronamento começou justamente no fosso do elevador, que é uma estrutura de concreto. E aí a gente chega à conclusão de que sim, o edifício, por incrível que pareça, ele resistiu muito ao incêndio. Ele conseguiu resistir até uma temperatura de 1000 graus. E aí não tem nenhuma estrutura que faz milagre. Podemos sim dizer que a estrutura foi resistente ao incêndio. Portanto, nós chegamos na seguinte conclusão. Qualquer incêndio que ultrapasse a faixa dos 600 graus, que se propague dessa maneira absurda, consumindo todo o edifício, o incêndio é, sim, capaz de derrubar um edifício. Com todos esses exemplos citados neste vídeo, fica claro a importância de se seguir todas as normas estruturais, as normas hidrossanitárias e, principalmente, as normas elétricas. Muitos dos incêndios que se percebe, eles iniciam na instalação elétrica feita de maneira inadequada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de clicar no botão de joinha, porque é muito importante o YouTube saber que o vídeo foi um vídeo legal e, assim, ele pode divulgar para mais pessoas e mais pessoas podem assistir. Não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!